Hoje eu vou ensinar um bolo de milho com leite condensado Que vocês vão amar e feito no liquidificador Coloque 3 ovos Acrescente 1 caixa de leite condensado 395 gramas Acrescente 1 terço de xícara de chá de óleo 80 ml Maspa aqui Não pode jogar nada fora Coloque 1 leite 120 ml 1 latinha de milho Acrescente 2 xícaras de chá de flocão Aquele que faz cuscuz Se o liquidificador for menor que o meu Coloque aos poucos Quando bater vai diminuir o volume Um pouco Bateu, você vai reservar Não coloque o fermento agora Tem goiabada cortada em pedaços Coloque 3 colheres de sopa de farinha de trigo Ó Preparou a goiabada Você já prepara também a forma Aqui a minha forma tem 21 cm de diâmetro Com 9 cm de altura Eu untei com manteiga e polvilhei com flocão Tá certo? Se você quiser, você pode até passar o flocão Na peneira Para ficar mais suave Coloque 1 colher de sopa de fermento Bem no centro do liquidificador Porque vai ser onde vai descer primeiro E vai dar uma leve batida Qualquer coisa depois você mistura um pouco com a espátula Deu essa leve misturada Eu gosto de vir com a espátula Eu misturo mais um pouco E agora é só colocar na forma Pronto, misturou bem Você acrescenta na forma E aqui agora, ó Você vem com a goiabada e vai colocando, tá? E logo em seguida Você leva ao forno pré-aquecido A 180 graus Por uns 35 a 40 minutos Quando sua casa vai ficar com aquele cheiro, sabe? Maravilhoso De bolo Bolo de milho Você faz o teste do paletinho Saiu sequinho É porque já está bom Aqui, ó Nosso bolo já deu uma leve esfriada Já dá para manusear Você vai passando assim a faquinha, ó Ao redor Aqui não sei se vai precisar não Mas vou passar Pronto, agora é só tirar Gente, olha só que lindo A fofura desse bolo Família do Nando Que bolo maravilhoso Fala uma coisa para vocês A massa não fica enjoativa, tá? Vai leite condensado Mas não fica doce, doce não, tá? Aqui dá uma quebrada assim com a goiabada Quando mistura o bolo com a goiabada Aí fica o doce perfeito Mas o bolo não está enjoativo Não está doce não, tá? Avisando logo para vocês Hum Mas está perfeito Está úmido Está gostoso, gente Eu amo goiabada Não está nhaminham Não esquece Se inscreve aqui no canal Clica no gostei Beijinho na pontinha do nariz Amo demais todos vocês E também não esquece de compartilhar essa receita Tchau